A polícia militar apresentou aqui na delegacia do Morro do Bom Jesus, primeira, Jeremia José do Nascimento, 24 anos, mora no bairro do Salgado, estava pilotando uma CG 125, prata de placa, KKV 5284, ele foi preso na rua dos Guararapes, totalmente embriagado, olha o estado dele, rapaz, tu bebesse demais, não foi? Bebi, então, as rolas, digo que eu sou cabarrão, se eu pudesse, eu matava mil. Tu matasse o que, rapaz? Cachaça, cerveja? Eu mato, então, o daragado, se ele for, bozeiro. Bota, se f***, todo mundo, já tô f***. Mas, Reca, como foi? Tu tava bebendo aonde? Como foi? Eu tava bebendo o inferno. O cão foi quem botou pra mais beber. E pode dizer, então, o daragado, se ele for, diga o ratão lascado mesmo, já tô f***. Pois é, a situação dele aqui. E diga a minha mãe. O que ele risca a sua vida e a vida das pessoas? Diga a minha mãe que o ratão tava matando mil. Diga a minha mãe que ela vai dar uma risada. A situação desse rapaz. O ladão rouba, o negócio não é matar a gente, safado. Deixa eu segurar ela aqui, senão ele cai, né? E eu vou dizer, a minha mãe vai chegar aqui daqui a pouco. E o gente safado tem que morrer. Já foi detido alguma vez ou não? Eu já fui um monte de vez e vou dez vezes. Mas por quê? Mas por ladão não. Mas eu vou pro caba-homem. Eu posso rapar aqui dentro de vocês. Agora vá por uma coisa que eu sou caba-homem. Oi, pai, mas quem com maldade, eu não compro palma de ninguém, não. Agora quando tu vir, vinha se cantando, não foi? Não foi no caminho, não foi? Não tava cantando, não foi? Tava ou não tava? Eu nunca mais repeti, meu irmão. Meu Deus me sobe com esse carro, não sei o que eu... O xizão tá matando, gente é sorrindo. E aí? Gente é safado. Vai alegrar mais um pouquinho, canta uma música aí. Vai alegrar um pouquinho, vai. Ei, 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 ei. Sem você não viver. Todo amor que eu te dei. Todo amor desse mundo, vai. Eita, cachaça da gota. Deixa eu entrar aqui e conversar aqui com o cabo Augustinho, né? Cabo Augustinho colocando em risco não só a vida dele, mas as pessoas também, né? Perfeitamente. Colocando em risco a todos que estavam por perto, né? Aí foi abordado pelo pessoal e trazido até a delegacia para as providências cabíveis. O senhor tá ficando mutado, né? É, realmente ele foi mutado com duas infrações. Foi sem habilitação e documento atrasado. Com imagens de Marcelo Siqueira, prossegue o programa Sem Minhas Palavras.